E aí rapaziada, aí ó, vamos montar o PCzão aí, estricnado aí ó, pra vocês aí ó, as pecinhas aí já vou mostrar pra vocês, vou falar uma por uma daqui a pouco, mas vou tá rodando aqui, fechou? O gabinetezão tá aqui embaixo, é isso, bora pro vídeozão estricnado. Voltamos aí galera, então, esse é o vídeozão estricnado, já montamos aqui, já demos início aqui uma parte, já vou mostrar pra vocês aí o que a gente vai montar com uma RTX 3050 da Palette, um i5 de nona geração, o i5-9400, um SSD NVMe da data, de 512, aqui a leitura dele, tava escrito aqui em cima aqui ó, tá aí ó, leitura de 3100MB e escrita 1500, fechou? Esse aqui é o Falcon, 16GB, são dois pentes de 8GB, só que uma é a D45 e essa aqui é a D10, de 3000MHz, porque ele comprou depois, eu não achei barato, só achei essa aqui barata, a D10. Fonte, da GameMax, de 600W, a GM600, da Plus Bronze, a menor qualidade que tem aí, pra já iniciar o PC Gaming. Placa-mãe, uma Asus TUF H310 Plus, e é isso, já conectando aí as memórias RAMs, pedi pra ele botar aqui, tô ensinando ele aqui devagarzinho. Esse aqui eu instalei, porque é mais detalhado, né? Tá aí ó, processador estricnado. E eu acho que é isso, galera. E o gabinete, mostrar o gabinete pra vocês aí, é o TG5. Foi qual cor que você escolheu? É laranja. Laranja não, vermelho. É vermelho, é vermelho. Aí ó, gabinete, são o que a gente vai montar. E a placa de vídeo, se tivesse montado aí. Ó o rato aí que fica na tchung. Ó, olha. Ó aí, rapaziada, aí um estralar de dedo. Já montemos. É cutere cuté, pô. Tá aí ó, montadinho. Esse aqui é a versão vermelha, né? Então foi mais de boa, vocês veem que tem menos fios passando. Bem mais tranquilo. Vou mostrar do outro lado. Como é a placa-mãe bem pequena, também foi bem mais, praticamente, meio fácil, né? Meio apertadinho, mas meio fácil. O buzz a gente já encaixou ali. Os botões lá da frente, frontal. USB 3.0, 2.0. Placa de vídeo, SSD. E aí, os... Vou mostrar do outro lado aqui como que tá, ó. A bagunça, né? Como sempre. E aqui, ó. Ai, cara aí. Aí, ó. Ficou bem arrumadinho, tá? Daqui a pouco o carro. E é isso, família. Aí, vamos pra primeira ligação dele aí, ver se vai ligar direitinho. Já volto com vocês aí, formatando. Tá aí, rapaziada. Montamos o PC. Tá aí, ó. Montadinho. Ficou só com o pente de RAM, porque o outro... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, o que que aconteceu com o outro? Dá pra vocês enxergar aí, né? Aconteceu um desastrezinho aí, hein? Jack, quando era mais filhote, ele mordeu. Não tá bipando, não tá fazendo nada. Quando eu boto ela, sozinho, ou até com a outrazinha. Tá fazendo nada. Depois eu vou testar em outro PC. Passei limpar contato também, nada. Beleza? E é isso, galera. Assim ficou o gabinete. Tá aí, ó. Placa mãezinha bem pequena, né? Ficou bem arrumadinho, né? Ficou poucos cabos. Ainda dá pra enxergar. Foi bem rápido pra montar até. Queria só head, né? Então é só ligar. Na energia já era. Ficou maneiro a montagem, galera. Ficou bem cleanzinho. Toma aqui no... Na formatação, né? Naquela formatação de trick nada. E é isso, galera. Quem puder aí, segue minhas redes sociais. Vou deixar aqui nesse cantinho aqui novamente. Tamo together. Deem like aí também. Se inscreve no canal. Pra dar aquela força pra nós. Qualquer coisa. Comenta aí se vocês tiverem alguma dúvida sobre o gabinete. Peças. Alguma coisa aí também, ó. O gabinete da Sharkoon. Vou deixar o link aí do meu Discord também. Se vocês quiserem trocar ideia. Ou se vocês quiserem também... Alguma consultoria também. Pode me chamar no Instagram. Que eu sempre respondo. Que é mais rápido. Ou no Discord. Fechou? Tamo together aí. É nóis, galera. Satisfação total aí. Tamo junto. É nóis. Descurso ficando por aqui. Valeu. Fui. Tchau. 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 That I learned weren't always thorough Sugar coated like a churro